O trabalho hoje eu tenho estagiários, né, eu falo com eles assim, na graduação a gente, o professor chega para a gente e fala assim, ah, eu passei na residência, passei no mestrado, passei no doutorado, mas eles não falam para a gente quanto tempo demorou para eles passarem na residência, para eles passarem no mestrado, é claro que tem uma parcela que vai formar e vai passar direto na residência, direto no mestrado, mas a gente fica fechado a essas informações de que eu acabei de graduar, né, acabei de formar e eu tenho que entrar na residência e não é bem assim, né, tudo tem seu tempo, cada um tem seu tempo, então eu acho que isso é um fator muito importante, sabe, porque quando, para mim, eu falo por experiência própria, porque quando veio o resultado de que eu não havia, né, conseguido nenhum dos locais que eu tinha passado, prestado a prova de primeira, eu me questionei, será que é isso mesmo, será que eu posso prestar a prova novamente, então eu acho que a gente tem que ter essa percepção, sabe, como mais difícil que seja, um resultado que você não consiga, né, no primeiro momento, você não pode deixar aquilo de lado, e a questão de focar mesmo na prova que você quer é muito importante, porque eu vivenciei, vi que cada local, né, presta, cobra de uma prova de um jeito, de uma maneira completamente diferente da outra, apesar do conteúdo ser o mesmo.